que está aqui em São Paulo, inclusive lá no Incor, porque a ministra do meio ambiente Marina Silva testou positivo para a Covid-19 e foi internada para que os médicos pudessem fazer uma avaliação. Quero saber de você, Misael, qual que é a situação nesse momento, o que traz o último boletim médico, como que está a ministra Marina Silva. Bem-vindo mais uma vez. As últimas informações é que ela está bem, está em observação. Boa noite novamente a você, Cine, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Marina Silva foi internada neste sábado aqui no Incor, o Instituto do Coração, em São Paulo. Ela apresentou sintomas leves de gripe, sintomas como coriza, tosse, mas ela ficou internada porque ela está com sinusite. Eles fizeram um teste, deu positivo para a Covid-19, por isso ela ficou aqui em observação no hospital. Mas de acordo com as últimas informações, ela deve ter alta ainda nesse final de semana, hoje ou amanhã. A assessoria de imprensa da ministra do meio ambiente Marina Silva não confirma se quando ela estiver alta ela vai continuar em São Paulo ou em Brasília, mas aparentemente aí as informações que a gente tem é que a ministra passa bem. Vale lembrar que ontem a gente teve aí o decreto, ou melhor, a classificação de que a gente não está mais numa situação de emergência, né, pandêmica, mas a pandemia continua, a doença ainda existe, por isso é necessário continuar se cuidando e continuar se vacinando. Cine? Pelas informações, Misael, e a gente deseja recuperação para a ministra Marina Silva.